Criançada jogando bola, você que está acompanhando o Portal Obdense, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Praça da Cultura, Praça do Sesto Centenário, assim conhecida pelos obdenses, tudo poderia estar em perfeita harmonia se não fosse algumas situações que sem sombra de dúvidas venham a deixar a gente triste com o que a gente se deparou por aqui. Muitas garrafas quebradas e cacos de vidros espalhados por aqui, o que leva a oferecer risco para a integridade física de qualquer pessoa que esteja por aqui praticando esportes, até porque todo final de tarde por aqui é muito bem frequentado o espaço para a prática de esportes e também para passeio, trazer a criançada para brincar, para correr e pedalar por aqui. Além desse problema, o outro é a infraestrutura do local. A gente pode perceber que o esgoto que passa por debaixo dessa estrutura de concreto que você acompanha está entupido, ou então pelo menos está infiltrando e o odor aqui no local é muito forte. O que era para ser um momento, onde era para as pessoas buscarem uma tarde, uma ao final de noite, agradável aqui acaba então tendo que se deparar com essa situação. Mas além desse problema, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico aqui do portal Abidense Januário Figueiredo nos acompanhar para você verificar outra situação que tem desagradado bastante todo mundo. Um dos maiores pontos de referência do município de Óbidos, que é a Praça da Cultura, o Sesc Centenário, aqui é realizado o Carnapau X e os maiores eventos do município de Óbidos, sem sombra de dúvidas, é aqui que é realizado nesse espaço. Se encontra nessa situação, a falta de lixeiras públicas aqui nesse local faz com que o lixo seja jogado de qualquer forma por aqui, aí os cães, os urubus vêm, espalham e fica essa verdadeira imundice que você está acompanhando. A imprensa local aqui do município de Óbidos já fez o registro por várias vezes dessa situação e nada foi feito. Agora, a gente aqui, através do portal Abidense, também estamos fazendo nossa parte e cobrando do governo que alguma coisa possa ser realizada de fato aqui. A gente acredita que talvez, se tivesse um horário previsto, ou pelo menos se todos os dias a coleta seletiva de lixo passasse por esse local, não estaria nessa situação. Alô, secretário de Infraestrutura? O senhor Marcos Maciel, se eu possa dar uma olhada aqui, por favor, para resolver esse problema. Até porque fica feio, né? Um dos maiores pontos de referência do município de Óbidos recebeu um visitante e ele logo de cara se deparar com essa situação. O Odô aqui está brabo e, ó, volto a informar vocês que aqui perto também funcionam alguns pontos de venda de refeição que, sem sombra de dúvidas, são bastante afetados com essa situação nojenta e imunda, uma falta de descaso com a população e com o povo que se encontra agora aqui na Praça da Cultura.